começa aí, vamos conhecer a casa bom dia pessoal, eu estou em Eldorado Paulista e estou aqui numa fazenda, aqui no meu tempo era Quirongose, continua o mesmo nome? Léo, continua o mesmo estou com o Léo aqui, trabalho na fazenda Quirongose, essa casa aqui é a mesma casa morei por 3 anos nela meu pai, minha mãe e meia dúzia de filhos, exatamente a mesma casa podemos entrar na casa? posso entrar na casa? vamos conhecer a casa aqui dá vontade aqui é um quarto de 200 mil aqui era o quarto de 6 filhos dormindo aqui eram duas beliches para o lado de cá e uma para o lado de cá e o guarda-roupa aqui então era eu, meu irmão mais velho, o Guido o Renato, depois a Denise, a Solange e a Vânia, a última nasceu que a gente morava aqui na fazenda então nós ficamos 3 anos aqui passou numa época 6 filhos morando no mesmo quarto tá bom, tá bom? tá bom, iluminação, vem pra cá sim, vem pra cá tá bom vamos conhecer a casa aqui pra 8 pessoas? vamos lá aqui ó, é a sala né? aqui tinha uma geladeira que era coisa rara naquela época era geladeira e tinha um detalhe o tapete aqui era de câmara de ar porque ela dava choque então, pra abrir a geladeira com o pé no chão eles descalcem, era uma coisa rara um quixute, um bamba maioral um alpargata de corda chinelo de corda, era coisa rara então eu sempre subia no tapete de borracha e abria a geladeira que era uma concessão do dono da fazenda o dono da fazenda está vivo até hoje chama-se Jorge Alves de Lima um dos passatempos dele era caçar na África era o tempo que a caça era liberada inclusive eu estive na África com ele há um ano e pouco, aproximadamente e ele me deu de presente está bastante idoso o fuzil que ele caçava leões e elefantes na África inclusive tem filme dele um dos filmes chamado Quirongose o outro filme Boa Bata e ele botou o nome em outra fazenda dele aqui mais abaixo do Rio Ribeira a Jusante do Rio Ribeira e o Boa Bata era também porque num dia ele matou se não me engano dois ou três leões que comia muita gente lá naquele local na África ele passou a ser adorado pelo povo e aqui em Eldorado tinha um cinema Cine Santo Antônio e um desses filmes passou aqui também com cenas dele caçando então hoje em dia caça é outra coisa mas naquele tempo ele caçando fez boas ações na África afinal de contas os leões lá botavam pra quebrar vamos continuar vendo a casa aqui vamos mentir só quando eu tinha 19 anos o primeiro dedo que arrancou foi o pai senhor meu pai é? oi oi um dia vou pra mim olha só pra tu mais arrancou o queiro do carro pelo amor de Deus era muito comum naquela época veio por causa da luz ali era muito comum naquela época não digo que é pobre era rica mas o povo tinha dificuldade chegava já na cidade com pus sangrando aqui ou seja era comum gente com boca toda cheia de toco de dente e infeccionava e o pus vazava por baixo e quantas vezes eu vi arrancando dente o cara o rava na cadeira porque a anestesia não pegava mas não pegava e tinha que arrancar o toco do cara o Deus foi toco arrancou ou era dente não, dente mesmo, só que estava bem estragado bem estragado, está bem está bem né ficava com medo da tegelar pegava e tomava uma caixão assim e ia logo mas tomar uma cervejinha gelada ou não dava não? não doiu dente? doiu vamos lá com essa casa aqui aqui tem uma sala grande continua a mesma coisa um quarto aqui a cozinha não tinha aquele puxado lá é não tinha puxado aqui a cozinha vem pra cá e aqui um quarto do meu pai e da minha mãe é aqui não dá pra me esconder aqui continua o quarto igualzinho eu acho que é jogaram cimento lavado aqui hoje em dia pra que você diga é aqui é o quarto do meu pai aqui arranjou a última irmã minha que fez aqui hahaha hahaha avania inclusive tem uma passagem aqui tinha um terreirinho aqui que o pessoal secava café uhum botava café no sol e secava né é e na época tinha umas vacas perdidas por aqui uma entrou no terreiro e minha mãe estava grávida sim sim oito meses mais ou menos e minha mãe correu e acabou caindo aquele barrigão de oito meses a gente pensou que ia dar problema não deu um mês depois para o pessoal ficar quieto aí para o pessoal cala a boca aí tá é o mais ou menos um mês depois nasceu o parto normal e uma coisa esquisita né sim é era comum parteira naquela época não tinha é ela foi aqui né foi na santa casa no momento que a enfermeira foi almoçar e voltou quando chegou a minha mãe já estava com a minha irmã do lado hahaha tá ganhando dói ó hahaha vamos vamos conhecer vamos lá o banheiro aqui do lado aqui é o banheiro vamos conhecer o banheiro aqui vamos conhecer o banheiro o mesmo ainda o mesmo banheiro exatamente o mesmo banheiro tem uma luz tem uma luz aqui ó tem uma luz aí entra aí Silvio vai lá Silvio é olha lá vamos mostrar o banheiro aqui o nosso banheiro o problema aqui pessoal o banheiro é pequeno mas o grande problema oito pessoas nessa casa é impressionante toda vez que tinha voltado o banheiro não é que estavam com par não já tinha fila hahaha era muito comum o pessoal correndo pra cá tem umas goiabeiras né e o pessoal naquela época era comuns aí né o pessoal usava uma goiabeira no suporco aí mostra a privada aí Silvio não mudou parece que nada acho que mudou mas não há muita diferença vamos continuar vamos continuar vendo a casa aí mudou foi muito pouco acabou então vamos lá o banheiro uma sala e dois quartos pra oito pessoas aqui é a cozinha tem mais que não uma coisa essa aqui já não esse aqui tinha essa cozinha já não tinha não mostra aí Silvio essa geladeira eu acho que é do meu tempo não sei não era um pouquinho velha não mas era parecida agora não presta mais não presta mais mas deve ser essa daqui do meu tempo tá feito agora a água vem de poça aqui chefe é o poça também o poça aqui tirava água de poça de vez em quando que a gente puxava água não sei hoje em dia na cá cima vinha a cobrinha coral pega muita coral por aqui não não nós sempre tinha muita cobra coral aqui vamos lá aqui que não tinha ia ser puxado aqui não tinha é aqui foi ele né ó goiabeira ela pra cá ó no sufoco mas ainda tem tinha alguém no banheiro e tinha fila você era obrigado a correr pra cá olha e detalhe você usava folha de bananeira é a vida né usava álcool aqui pra higiene você é jovem que é manhã cedo senão quando tá molhado você usar no mato é melhor tá limpando e até lavando né e a varejeira como é que fica? não passeia na área não? não aqui é um pezinho de abacate né esse aqui é abacate perola goiaba goiabeira não mas era mais longe porque não usava goiabeira perto da casa não senão você chegava a pessoa esquentava tua orelha ou tua bunda em casa tinha um galinheiro pra cá aí você não usa a mãe tema essa bota aqui né não ela não usa mais não é porque é só um pé né não dá certo é o senhor é a esposa aí tem filho? tenho eu tenho cara essa idade então tudo bem qual é a tua idade jefe? eu? 66 é a minha idade você nasceu em 55 55 que mês? de setembro é mais novo que eu 10 GT é mais novo que eu é seis meses mais novo do que eu aqui olha aí ó olha aí ó quem tá mais quem tá mais usado aqui? eu ou ele? vamos só mostrar vamos só mostrar vamos sair pra passar pela casa vamos mostrar a casa lá em cima que eu vou né lá na sede lá era a sede do dono da fazenda o senhor Jorge Alves de Lima e tinha muita muita peça de troféu né tinha pata de elefante cabeça de leão couro de leão no chão ovo de ema quase tudo que posso imaginar que tinha na África ele uma parte né guardava aqui e o contato com ele era uma eu morei acho que três anos aqui a gente conseguia ver a família uma vez por uma vez por ano que ele vinha pra cá né aí ficava pouco tempo e voltava aqui a gente fazia também na plantação de milho já que você tem a minha idade né uhum é você plantava milho com matraca é matraca tcheteque tcheteque aí tem oi tem a matraca ou tem a matraca? tá ali não vamos pegar a matraca lá vamos lá vamos pegar a matraca lá e pra colher o milho não é lá pegar o sabuco do pé não se tinha aqui você botava um saco de estopa no braço quebrava o milho quebrava o milho é isso mesmo? é e eles esperavam alguns dias né de sol pra aí depois colher o milho é verdade e você debulhava na mão não era na máquina não debulhava não é na mão mesmo a turma ficava debulhando o milho na mão aqui e eu ardei o dedo ardei o dedo é dá muito maracujá pretinho dá pra ir? olha esses tempos atrás deu uma tanta agora deu uma parada é o mês de maracujá é dezembro e janeiro é dezembro e janeiro a gente eu e o Leonino acho que faleceu o Leonino já Leonino é o meu nome o original é Leonino é o filho do do senhor João São João tinha outro irmão Leonardo e outro Lauro era o nosso parceiro pra tudo aqui e ele ia comigo muitas vezes nessa época a gente trazia dois balais de maracujá do mato e vendia na cidade aqui na sorveteria e os caras tinham um sorvete maracujá muito bom e esse maracujá é doce ele é pequenininho preto além de palmito que não tinha problema com o ambiente na época palmito silvestre e também pescava muito o aninhá ainda tem aninhá no rio? tem então o aninhá você pega com a ração da rede às vezes eu saia da escola duas vezes por semana saia da escola por volta de 11h30 da noite pegava um colega o Gilmar um grande amigo meu e a gente ia arrastar a rede aqui no Rio de Janeiro e teve uma vez nós batemos um recorde aqui numa só lance uma rede de 30 metros conseguiam comprar pegamos 217 aninhá então foi contado e o que a gente fazia eram dois, três lances por noite que dá um trabalho enorme tirar o peixe da rede o cascudo é aquele abre as galhadas e tem que tirar com cuidado porque ali era a linha 30 da rede para não arrebentar a malha e daí você limpava eu e o Gilmar mais uma pessoa às vezes limpava o peixe no dia seguinte pegava um um fio de arame botava no beiço de mais ou menos 5 dava um quilo e as irmãs minhas com a fieira de peixe iam vender com esse dinheiro eu comprava toda semana fascículos fascículos da enciclopédia a conhecer onde eu estudava muito e também paguei o Instituto Inversal Brasil por Correspondência que eu fiz português e eletricidade eu tinha dificuldade na escola e passei a aprender o que é um transístoro conhecer realmente essa cidade e o português a primeira aula de português eu falei muito bem ó artigo masculino definido singular começou até começar do zero daí você vai embora e para me ajudar na matemática também como entregava jornais em Eldorado eu comecei a fazer palavras cruzadas não é que eu fazia não eu bolava com as figuras geométricas do estado de São Paulo naquela época e fazia mandava por correio para o jornal do estado de São Paulo em média 15 dias depois publicava e como eu entregava jornal todo dia eu estava ansioso em vez de sair a minha palavra cruzada quando saia era Jair M. Bolsonaro Eldorado Paulista e quando entregava por volta de 30 jornais dessa vez eu não entregava apenas eu batia na porta olha está meu nome na página tal Eldorado e era motivo de orgulho satisfação é onde eu aperfeiçoei meu português nas palavras cruzadas eu fazendo não é não é descobrindo as palavras não que também ajuda e naquele tempo não podia palavras esquisitas era o dicionário realmente que você usava para fazer as palavras cruzadas hoje você pode botar gíria um montão de coisa ali é diferente mas ajudava realmente o português da gente eu devo aqui essa terra três anos aqui ia a pé para a cidade dá mais ou menos um quilômetro e meio dois no máximo e voltava todo dia a pé de vez em quando para eu me exibir tinha uns cavalos aqui eu ia montado num cavalo deixava amarrado logo depois da ponte porque não tinha como deixar na praça na senhora da guia lá em cima eu estava no colégio do lado deixava amarrado perto da ponte ali o cavalo pastando e voltava para me exibir hoje em dia o garotão vai de carro quem tem dinheiro vai de carro para se exibir eu ia a cavalo o senhor passou nas PSX aqui? é aqui eu entrei nas PSX em 73 então em 72 eu tinha 15 para 16 anos 16 anos prestei concurso porque o exército esteve aqui em 70 esteve acampado aqui em uma operação na região e eu peguei de um militar uma tal de ICAM um papel escrito instrução, concurso, admissão e matrícula onde tinha os temas a matéria que ia cair na prova e eu comprei alguns livros também naquele momento estudei no física no Dalton Gonçalves matemática Oswaldo São Jorge é o livro mais importante a química com Geraldo Carvalho é um livro fantástico onde eu decorei toda a tabela periódica não é só Hélio, Argônio, Xenônio não eu decorei com o peso atômico o número de elétrons quantas camadas tinham então passei no concurso para a Escola Paratórica do Exército mas detalhe eu já tinha um científico você não tinha a informação que você tem hoje e alguns meses depois que eu estava na Escola Paratórica do Exército eu percebi que tinha prestado concurso para a escola errada ele estava repetindo o científico e daí o que eu fiz eu comecei a me preparar na Escola Paratórica do Exército tem aula de manhã e de tarde a noite tem estudo obrigatório e eu comecei durante o estudo obrigatório em vez de estudar a matéria do primeiro ano eu comecei a estudar a matéria do segundo e terceiro ano e me preparei para o concurso então para a Academia Militar das Agulhas Negras naquele ano foram 38 vagas para civis e a gente concorria com alunos de colégio militar porque os melhores alunos do colégio militar o que eles faziam como por exemplo o colégio militar de Salvador tinha 20 vagas então os primeiros classificados prestavam concurso porque daí eles ocupavam vaga de de civil né de concurso de missão e abria vaga para o vigéu do primeiro vigéu do segundo vigéu do terceiro e eu concorri com essas pessoas e consegui ser aprovado é entre 38 vagas então passei da das preparatórias diretamente para a Academia ou seja para quem é militar eu fui bicho na Academia no ano seguinte bicho na PrEP no ano seguinte bicho na Academia não é fácil e certas coisas fantásticas acontecem a vida da gente eu prestei concurso e estava na praça Nossa Senhora da Guia já tinha saído daqui estava lá com uns colegas meus da minha idade de 16, 17 anos e só tinha um telefone público na praça eu estava na praça do lado do posto telefone público daí saiu uma senhora não lembro o nome dela Jair vem cá alguém quer falar contigo bem eu cheguei no posto de telefone pois não primeira coisa falar em telefone aqui era coisa para deixar você marcado na sociedade pois não aquela voz meio de de arataca aqui é o tenente o capitão Santos Lima você tem até amanhã para ir para a resende você passou no concurso eu passei passou no concurso você quer continuar aqui na escola aparatólica ir para a academia quero ir para a academia bem falei com meu pai arranjou a passagem e fui para lá e outra coisa fantástica a questão de poucas semanas chegou um cara para mim eu acho que um tenente coronel olha para a cara dele vi um nome Santos Lima perguntei você é filho de quem? do Santos Lima tem o instrutor ou seja o filho do Santos Lima me encontrou-se comigo eu acho que é de infantaria também há poucos dias eu falei essa história devo a minha a minha academia ao seu pai porque olha só naquele tempo você pagava para fazer um inteiro urbano era inteiro urbano o telefone na cidade era muito pouca gente tinha né então o pai dele pagou do bolso dele é porque quando você telefonava no quartel você botava o número para onde você descou e quando chegava a conta era cobrar de você e o capitão Santos Lima já faleceu há pouco tempo me telefonou e eu estava na praça olha a coincidência e acabei indo para a academia de Tras Agulhas Negras e me formei em 77 lá então não tem preço quando alguém lembra de você eu sempre procuro fazer a gratidão é uma virtude excepcional então sempre quando eu posso ajudar uma pessoa a gente ajuda e me lembro do meu passado com o Santos Lima entre tantas e tantas outras passagens da minha vida e eu costumo dizer quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro e o único futuro que eu peço a Deus é a eternidade e também se Deus quiser deixar no futuro um Brasil melhor do que aquele que eu recebi em janeiro de 2019 apesar de todos os problemas que nós enfrentamos a pandemia uma crise hidrológica enorme geada bateu já teve geada aqui já queimou muita coisa queimou um pouco porque a geada queima né a geada queimou aqui a safrinha do milho no Brasil mais ao sul isso impacta no preço do milho em consequência aumenta o preço do frango aumenta o ovo assinamos uma medida aprovisada na semana passada permitindo a venda direta do milho do produtor ao pequeno criador vai beneficiar muito o Nordeste tem muita coisa para ser feita mas passa pelo parlamento aberto o impedimento da justiça mas vai vencendo aos poucos os nossos obstáculos vamos conhecer mais aí? vamos lá vamos lá vamos lá ver a matraca olha lá a fera aqui olha o que? o Leu ou o Tib? sim qual o nome desse bicho aí? é o Tib? é o Tib? vamos ver vamos ver a matraca para quem não sabe o que é a matraca era comum naquele tempo nosso alguém ligar olhar para o lado e falar fecha tua matraca a pessoa estava falando demais vamos lá cadê o poço? tem um poço aqui isso aqui tinha o presidente? foi? isso aqui tinha na para o senhor? não, não, não tinha não não tinha não olha a matraca aqui espera aí, espera aí vamos mostrar como é que é aqui você plantava assim batia fechava aqui saia você bota o grão aqui bateu abriu puxou e você fazia no passo sua plantação ficava um pouquinho torta mas ficava bonito repetir aqui olha pessoal não perdi o jeito não olha lá ele não perdeu e é de 3, 4 horas de manhã e mais 3, 4 horas da tarde entendeu? você tinha que dar uma paradinha tá mais cansado aí você não perdeu o jeito mas se eu pegar aí hoje aí uma meia hora de serviço aí aí você não perdeu o jeito você vai querer perder mas dá uma picotada quer ver se tu tá fazendo a bola lá dá uma picotada dá mais um mesmo tá bom falta dá uma isso aqui é para sementes braquiadas a braquiada braquiada chegou aqui logo depois que eu deixei a fazenda chegou a braquiada para pegar peixe aqui o covo covo aqui vou falar aqui o capim que era mais usado aqui era o era o colonião depois chegou a braquiada esse covo aqui a gente usa muito aqui no rio? eu não uso nada é só para enfeite só para enfeite? é o que você pega aqui nessa covo aqui geralmente aqui no rio tem camarão tem e tem uma lagosta de água doce que é diferente bem dentro do mar aí você bota um pedaço de carne qualquer aqui dentro é outro e para pegar outro tipo de peixe você bota um azulejo um prato branco quebrado quer dizer o peixe fica vê aquele negócio esquisito lá ele entra entrou não sai mais não sai mais esse covo aqui está só de enfeite estou vendo aqui o covo está com está com arame no meu tempo ela se pó em bé é é verdade tem se pó em bé por aí ainda tem tira esse pão em bé daí não deixa mas tem se precisar tem se precisar tem está certo está certo mais uma novidade para mostrar para a turma a gente pegava uma meia dúzia esse aqui ia pegar roubado uma canoa jogava no local certo e no dia seguinte sempre o total dava uma meia dúzia de lagostinha um pelo outro meio quilo era uma festa almoço aqui está muito camarão do mar também você se dá ainda é um branquelo grande é bom para pegar um roubalhinho na linha dá roubalhinho daí? dá tem que ter mandia também mandia pintada mandia pintada até pega o minhoca aí é mas na rede pega na rede ali a rede está tremendo cuidado com os porões do bicho é isso exatamente quando o bicho entra e tem que rasgar para sair tem muito mandia também? tem bastante mandia é praga tem lambarinha tem lambarinha também? tem também uma maravilha tem de tudo eu estou vendo aqui é limão ali? limão limão vinagre? é mas está só o pé agora está difícil achar o limão agora na época coisa né? é mas tem eu estou vendo no chão os limões vinagre entendeu? acerto dá uma procurada fazia um olha mostra aí o banheiro no meu tempo não tinha banheiro aqui não tá? era um banheiro só na casa para oito pessoas imagina um para oito pessoas não tem banheiro está sobrando banheiro está sobrando banheiro ali embaixo também aquela casa é do meu tempo mostra lá filho é ali morava eu acho que é o posto ali ali o negão Alcísio tratorista está vivo ainda não Alcísio? está vivo? está vivo Alcísio morreu o filho dele Alcísio caramba ele trabalha na praia sul ali morreu do que o filho dele? Corona pegou ele quem? Corona Corona pegou? pegou ele e derrubou ele a gente já tinha algum problema de saúde ou não? rapaz ele é um homem novo ainda ele é com novo ainda alguns pegam ele de reza não deu né? mas derrubou ele Alcísio me ensinou a dirigir aqui a gente dirigia um tratorzinho tinha um tratorzinho da Valmet não mas o do senhor está ali ainda o trator está lá? tá olha lá um Valmetzinho e um Mar Sem Ferros e também tinha um jipe aqui de quatro mar aham a gente dirigia aqui aprendemos a dirigir aqui eu inclusive participava ele ele arava e gradeava terras aqui né? é plantação basicamente de milho e ali o acelerador era de mão e travava né? você botava no ar e daí ficava só no volante arrastando ali ó é o arado ou o gradeado agora a plantação era na matraca pessoal não tinha essa moleza de plantadeira não hein? a gente vê hoje em dia eu tenho visitado muito aí o centro-oeste né? o pessoal com maquinário de última geração e já já começa brevemente o plantio na tecnologia 5G estive em Sanocaba há pouco tempo tinha lá uma senhora dirigindo lá uma dirigindo maneira de falar né? porque aperta os botões e cruza o braço e para mostrar a precisão do plantio a margem de erro né? que ela passava nas balígras 5cm 5cm então pode confiar na tecnologia que maravilha hein? quer ver o trator aqui seu? vamos lá vamos ver o trator Valmete lá vamos lá vamos lá cadê o trator? vamos lá aí pessoal essa casa aqui ó morei 3 anos nela meu pai e minha mãe meia dúzia filhos oito pessoas repito um banheiro só para oito pessoas hein pessoal mas tinha goiaba aí né? tinha goiaba não é a goiaba não tinha o pé da goiaba a goiabeira e a folha da goiabeira também a folha né? a folha a goiaba mesmo tinha né? vamos lá vamos ver o trator aqui ó o trator tá onde? vai baixo? vamos lá uma paradinha aqui ó então lá em cima era a casa do patrão mas ele vinha uma vez por ano pra cá ficava poucos dias embora repito aqui Jorge Alves de Lima mora em São Paulo deve estar com seus noventa anos aproximadamente e meu pai diminuiu essa fazenda aqui por uns três anos e era basicamente o gado Nelore e também plantação de milho bem diferente do que acontece hoje em dia logicamente com muito mais tecnologia bem diferente era quase uma agricultura de pecuária de subsistência a figueira continua a mesma? eu morei aqui tem cinquenta anos a figueira continua a mesma aqui sim a figueira a mesma figueira não mangueira aqui tinha uma marca que beneficia arroz não sei mais não né? não a gente costumava fazer amadilha pra pegar uns ratos aqui mas ratos no bom sentido de quatro patas, rabinho né que eles vinham se se beneficiar do arroz aqui e onde jogava palha era uma festa o dia todo de canarinho do reino e comia ali o o restinho de arroz que e era jogado fora pela máquina o canarinho do reino aqui era uma era uma praga praticamente quase igual o pardal em algum lugar vamos lá vamos ver o trator aqui que eu aprendi a dirigir aqui não é outra é outra esse aqui é moderno esse aqui eu vou falar agora esse aqui não vou ver não aqui onde é que era a máquina pra o senhor falar? a máquina era aqui tem aqui inclusive as bases dela tem ali máquina de beneficiar arroz a gente colhia da sangria da sangria até o arroz lá na frente e você abastecia, botava o saco nas costas mais uns cinquenta, sessenta quilos depois de secar aqui tinha um terreiro grande aqui você secava o arroz no terreiro? secaram o dia todo você passando aquele rodo de madeira é, rodo de madeira pra virar arroz tem, é um pouco mais novo do que o aqui então ele ele conhece bem o termo que eu estou usando aqui vamos lá ver, vamos ver o é o Valmet ou o Master Fertz? é o Master Fertz Master Fertz o Valmet era mais antigo esse aqui é o Master Fertz é isso aqui tudo tinha no meu tempo ainda continua a mesma coisa tem que ir tem que ir olha o tratorzinho aí, rapaz entende? mas ele era vermelho no meu tempo, pô não, mas a final falagem todo o jeito que ele processar daqui todo o jeito que ele ficou tá, ninguém mexeu com ele mais né só para ele não dar problema esse bichinho aqui esse bichinho aqui vamos montando com ele? trabalho com ele daqui a rua vamos montar o trator aqui, mano ele só trabalha com ele eita ferro! cinquenta anos depois, pessoal o tempo voa né e o Valmet aqui quer ligar ele? é, deixa eu ver aqui marcha o acelerador como é que é? na mão? não, no pé mesmo até na mão até no pé você trava o acelerador? não não trava esse aqui é o fogador o fogador pra parar se eu for aqui pra ligar ali cadê o acelerador dele aqui? o acelerador do pé, mano esse aqui? é no meu tempo tinha fizeram alguma coisa aqui que você podia travar o acelerador porque você por exemplo tá arando o gradiente vai ficar aí mais de uma hora você vai ficar você trava não, não isso aí tá normal se eu fizer isso aqui vai trabalhar a vida e tudo vai trabalhar então tá safo então trava a aceleração tá safo tá safo cadê? como é que liga aqui? ligar ali na chave tá foi piedade ele puro pra frente aí pode bater a batida você passou daqui vai lá pode bater a batida ele pulou ele pulou ele pulou ele pulou ele surtou tudoこちら ele pulou ele pulou ele pulou Vamos lá. Vamos lá. Desliga não é na chave não. Não, era uma folgadora. É, folgador. Ah, essa geração nova não sabe o que é gigler. Né? Não, não sabe não. Viu? Mas para o senhor pegar e pegar o alô ainda, viu? Tram o alô ainda. Tampa do distribuidor. Aquele tempo que a gente viajava com o jipinho por aí, tinha o kit primeiro socorro. Um alicate e um rolo de arame. É. Você não parava em lugar nenhum. E uma estopa para alistar. Porque quando molhava a tampa do distribuidor, né? Ou colava ali o... É. Como é que é o nome do gigler, não? Colava ali o... Platinado. Platinado. Qual não, Max? O que é antigo, chefe. Platinado, né? O Max está tão gordo, né? Se ele voltar para o bop, ele não vai subir borro mais não. Ele vai rolar o borro mais. Até com esse ganho, olha a vida aqui na perna. Conseguiu, eu achei uma manhava ainda. Vamos lá. Está acabando aí? Os cavalinhos lá, monta o cavalo aqui, já. Tu monta os cavalinhos? Tem um pouco ali, ó. Como é que a molecada montava a cavalo aqui? Era uma corda, passava no beiçudo. E jogava no lomba do bicho um saco de sopa. E galopeava por aí. Não tinha cela, não. Não, ali está. É, agora tem, né? Agora tem cela agora? Está mudado, né? Cela velha ali, mas tem. E esse óculos também? Está com a pinta de galope. Não, não é. Está trabalhando, né? Está trabalhando, né? Está proteção, né? Está parecido aí com o Erasmo Carlos, com esse óculos aí. Não, está trabalhando aí. Eu sou, canta, eu sou o Terrivão. Entrou um dia, estava trabalhando aí, bateu o negócio no olho aqui, rapaz. E machucou e foi lá na nossa tacada ali. Aí o patrão-mão brigou comigo. Tem gente assistindo a gente? Tem meia dúzia mesmo, né, hein, Silvio? Quarenta mil. Quarenta mil? Pô, pessoal, obrigado. Estou aqui na fazenda Quirongose, né? Que eu morei por três anos aqui. O pai, minha mãe, meia dúzia filhos. E aprendi a dirigir nesse trator aqui, o Valmet. Também no Master Félix, no jipinho. E estudar a pé ou a cavalo para a cidade. E a vida, né? A vida é uma infância diferente. As coisas mudam, né? Apesar de mais dificuldades naquele tempo, a molecada aprendia mais. Saí daqui. Recei dois concursos, né? Um para a escola, para a ator de cadeia do Exército. Mais ou menos uma vaga para cada 200 candidatos. E depois para a Academia Resende. Não sei quantos candidatos foram, mas eram 38 vagas para o Brasil todo. Conseguimos ter sucesso. O estudo aqui nesse local, né? A cidade continua pequena, Eldorado. Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouco. Eu acredito que tem mais de 5 mil habitantes tomando tudo, tomando tudo aí. É. Mas a molecada, além da família, né? Respeitava muito os professores. Qualquer festa na cidade, um casamento, um batizado. Os primeiros a serem convidados eram os professores. Eu não vou complementar aqui. Então, era orgulho a você ter a professora Medulice, eu lembro, né? A professora minha, né? O professor João Paulo, de matemática. O Mizanei, também, de matemática. Paulo Gulo, que era de engenheiro agrônomo. E dava aula de química, física. Então, era motivo de, realmente, prestígio, né? A presença de professores naquela festa que ocorria. O casamento era coisa marcante naquela época, né? O casamento sempre tinha um churrascão, tinha aqui no Albobral, na Barra do Braço, Taquiuna. Um casamento aqui. Eu parei na Barra do Braço ontem. É. Conhece lá? Oi, ia ser o natural, Deloio. Aí, eita ferra, né? Eu parei lá naquele campinho de futebol. Eu joguei algumas vezes lá. É. E como eu não, era um pouco perna de pau, eu jogava no gol. Então, o senhor viu falar no Pinto Miranda? Já, já. Eu sou daquela raça. Dessa raça aí. Dessa raça. Eu tenho Pinto aqui, jogou bola. Jogou bola? Eu? Ou tu era arrancatoco? Não, eu joguei bola. Por que arrancatoco? Porque aqui, você ia jogar no campus perdido por aí, e o campo de futebol não é que você vê na televisão, né? Não. Tinha sempre uma raiz escondida lá? Tinha, tinha. Pedra, coisa nova. E você, quando dava topada numa pedra, uma... A tua unha entrava embaixo de uma raiz, levantava o tampão. Levantava. Levantava. E não tinha médico não, né? Não. Não tinha médico não. Médico era um, outro. Outro pedido. Tu lembra do tempo do Jacques? Lembro. Lembra aí? O Jacques era um médico aqui. Ele por duas vezes arrancou a minha unha, doutor. Que... Encravada, né? Que eu ia jogar bola, unha encravada, engroscava numa guanjuma. É isso, não é? Lembrou? Lembrou? E daí só grava. Agora, arranca a unha, o cara chegava com aquela agulha grossa, bota o dedão ali e já metia, Tem esse papinho de botar uma xilocaína, não vai doer. Vou passar um alquinho, relaxa, nem esse papo, né? Vapo de vaco, bruto de a unha, pular lá pra fora. Tem uma agente pra atender aí. Oi, tá tudo facilitado, né? Aqui, essa cicatriz aqui, essa força hoje, não tinha cicatriz. O que foi? Cidência de trabalho, né? Cidência de trabalho. É. Aí chegava a dar uns pontos e fechava tudo, mas... Como é que tá a imagem? Tá bom, imagens? Tá bom, senhor. Tá bom, tá bom. Não, mas tá bom. Aqui tinha um terreiro aqui pra de... É. É, de cimento. Café, alguma coisa, né? Café, arroz. Arroz. Arroz é bom, né? Vamos encerrando aqui? Sim, senhor. Alguém quer falar alguma coisa aí? Acabou tudo. Você tá gostando do passeio? Pessoal da segurança aí, gostando do passeio? Sensacional. De Eldorado, antiga Xiririca, Fazenda Quirangose. É. Para o Brasil. Fazenda Quirangose, fazendão, hein? Por que não compra aqui, irmão? Não, não tô com essa... Opa, já. Opa, é, pô. Aí fica difícil, né? Eu comprar, né, pô? Opa, aí eu e deixa eu aqui, né? Ficar aqui tomando conta, né? Mas tá vendo a Fazenda? Quanto vale essa Fazenda aqui, tá a ideia? Ele é bastante grande, né? 200 mil, né? 6 milhões? É. Qual o tamanho dela aqui? É... 108, Alqueire. Alqueire Paulista, Mineiro? É Paulista, né? 24.600 metros? É. Então, cada alqueire, 2,4 hectares, mais ou menos, aí. Uhum. Eu sei que ela é grande, vai lá pra baixo, né? O parque, o parque tem 70 alqueires, de parque, de tipo de coisa. É aquela Fazenda Boabata, lá embaixo também, conhece ela ou não? Cabata? Boabata. Não, mas... Ela é do mesmo dono. É do mesmo dono, aquela do Otário Pierre, não sei se era do... Deve ter vendido também. Não, não vendeu não. Vendeu não? Não. Ou é, morreu, eu tenho visto o cano. Filho de Deus. É. Pessoal, vamos encerrando isso aqui. Estamos em Eldorado, daqui a pouco a gente começa a voltar, vim visitar a minha mãe, né? É de 94 anos. E a vida aí. Pra mim, me senti aí, o jovem de 16, 15 para 16 anos de idade, relembrando a mesma casa, o trator, eu aprendi a dirigir com o... o tratorista da cidade, o trator de esteira também, né? O senhor Alcides. O senhor Alcides, né? O senhor Alcides aí, Alcides aí, né? O senhor Alcides. Mas é isso aí. Lembra aqui do... A casa morava o João Pinto ali do lado, já falecido. O marido da dona Ana. Deixou os filhos do Leonardo, já falecido, né? O Leonino, que é o teu nome também, não sei se o Leonino tá vivo ainda. E o Lauro. É o nosso colega aí de... pescaria, né? De aventura, de maracujá, palmito, andar a cavalo. E estudar, aquele tempo tu estudava mesmo. Tinha esse papo de... não anda pra cavalo? Passar não. Aí depois, quando eu boto um cavalinho aí, dá pra... Recordar um pouquinho. Meu Deus, é um tempo, bem sossegadão, né? Pra andar a cavalo aí. Tomou um pingão com nós. Olá! Aí tem tatuzinho na área aqui ou não? Tem, ainda tem agulha. Tem agulha de tatuzinho aí? Tatuzinho é pra beber, não é cachaça e tatuzinho. Tem de fruto aí. Tem. Qual era a música da propaganda do tatuzinho? Tem aquela de beber, tem o rarqueirinho que anda pelo moto. Como é que é aquela história? Essa nem tatu aguenta. Como é que é essa história aí? Não lembro essa história. Eu não vou contar, porque pode ser assessorado, eles vão falar que é fake news aí. Mas conta e conta. Conta, conta. Me interessa. E aí aquela propaganda da caninha tatuzinho. Vamos lá. Ai, tatu. Me abre a garrafa. Ah, tá. Ele dá um pouquinho, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Tem cara que não bebia não, pô. Tem cara que não... Entorna o copo aí de vez em quando? Se não, quem? Tu entorna de vez em quando? Eu? É uma cachaça pra matar os bichos. Ah, devem ir com. Toma. Pra matar os bichos aí. O meu patrão tomou uma coisa aí, devem ir com uma cervejinha assim, tomou, mas não tem. Entendeu? Eu queria tomar muito, tatuzinha, três fazendas, era o final de tanta. Lembra dele? Mineirão ali. Caramba, eu não tô nem a paz não. Quem gostava do meu pai, gostava da tatuagem. Com o João Pinto aqui. Vindo de lá pra cá, a estrada contornou, né? Tava uma chuva, e num jipe meu pai veio dirigindo, com o João Pinto, mais uma meia dúzia, tinha uns oito dentro do jipezinho, né? E quando chegaram aqui na sede, tá faltando o João Pinto. Ele embarcou lá, pessoal, tudo meio de, meio de, né? Tomado, meio calibrado. E não achava o João Pinto, a dona, ela ficou apavorada, minha mãe também, daí não voltaram. Lembrava que tinham parado no pé do morrinho, que não tinha cascada, né? Que o pessoal foi empurrar, foi empurrar, daí voltaram pra lá, não acharam o João Pinto. Daí começaram a ver um mato enrolado, o João Pinto, de porre, ele tinha descido pro jipe subir, e rolou, ele tava na beira do rio. É. resgataram o João Pinto na beira do rio, botaram o jipinho de volta e lançaram pra cá. O barro do barro dormiu, estive no jaracuçu. Ih, caramba. Torrado. Ainda tem, para quem é o jaracuçu ou não? Ainda tem, né? Aí, né, com o litrão de pinga, né? Aí, caiu lá, não aguentava, não aguentava, né? A cobra mordia ele, pensaram que era a formiga. Ele tampava o litrão e tampava. E que a cobra picava o cara, deixava que era a formiga. Formiga. E a cachaça serviu de soro antiofísico. Não morreu? Não, morreu não, não. Morreu, foi a cobra que morreu, foi a cobra que morreu. Oitídio, não me lembra oitídio. Oitídio? É. Não lembro desse bicho, não. Dormiu-se na cobra a noite inteira, rapaz. Deitou o monumento no meio dela, pra tranchinha, ficou a frente dela, só pop. Tinha um cara aqui que, sempre chegava no fim de semana na cidade, né? Chamava Jerônimo. Ah, mas morreu pouco tempo. Mas tomava uma cachaça. E uma vez, né? Ele tava vindo pra cá, de porre, né? E por volta de dez da manhã, ele desceu do cavalo, perto do abobral lá. Abobral não, foi ali na peste de... Perto ali do Batatal. E não tinha balsa, era canoa. Ele dormiu ali, mas ele dormia de porre, que chegou a cinquenta graus Celsius da temperatura do bicho, né? Sim. E de repente, quando ele acordou, ele viu que não... Tava atrasado pra ir pra festa. Ele, com cinquenta graus, ele pulou na ribeira. Ele pulou, fez... ferviu água. Ferviu água. E atravessou ladrão e chegou a tempo aqui. Então ficou a história conhecida na época, né? Que foi a primeira vez que ele chegou aqui. Não tava de porre. Não tava de porre. E atravessou o rio, pulou dentro d'água com a temperatura lá em cima. Ele morreu pouco a tempo. Tempo de longe. É. Mas é muito válido. Chegava na cidade, no cavalo dele, né? É. Calibrado. Chegava aqui, ó. Calibrado aqui na cidade. E... Descendo o cavalo, ele entrava embaixo do cavalo, pegava as patas do cavalo, assim. Fazia... Como se fosse um atleta de ginástica olímpica, né? É. Fazia barbaridade embaixo do cavalo. Esse cara é corajoso. Ele teve... Ele teve quase o cavalo assim e fazia assim, levantava o cavalo. Ele tava com a mão... Também ameaçava de trave baixo e levantava, fazia força pra levantar o cavalo. É muita coragem, né, cara? Muita coragem. Tem coragem. O bicho é coragem, não. O cara é maluco, pô. É louco, pô. É, muito bravo demais. Um dia deu um tiro na viatura dele. O senhor não lembra, né? Não, não. Deu um tiro na viatura. Ele deu um tiro na viatura? Queiro. Pegaram a garganta, mas cobriu na bala, né? Quebraram a perna dele, quebraram o braço. É a bala, a bala. O bicho não morreu. Não, morreu não. Morreu agora, morreu agora, se tira. Morreu agora, se tira. Morrer naquela época era para os fracos. Não é, né? Não é perna, mano. Brava. A família demora ali. Naquele tempo, o médico ali, como aquele ali, não sobrevivia não, né? Ninguém procurava o médico. O pessoal era imorrível. Não, mesmo mesmo. O pessoal era tudo imorrível naquela época, não. Quebraram o braço ali, ele vai pegar uma tábua ali, trocando a loja, e aí, nós era nós mesmo. Deixa eu botar a troca um pouquinho, ver se eu fico bonito aí. E aí, pessoal. Vê se eu fico bem com esse álcool aqui, ó. Aí, ó. É o que fica, né? E aí? Vê se fica mais bonito ainda, bora. Ela tá colando aqui, mas tudo bem, bora. Aí, ó. Dá para fazer uma dupla sertaneja aqui, ou dá? É que dá. Tem uma viola ali, mas é uma guitarra. Opa! Só tomou um pingão e... Não, mais tarde um pouquinho, pô. Mais tarde, a gente escondido, quem sabe, mata um bicho aí. Pessoal, recordando aqui, Eldorado Paulista, fazendo aqui no aguas, daqui a pouco tô retornando. Tem coisa assistindo aí? Agora tá com 30 mil. 30 mil? Os 30 mil aí que tão resistindo. Obrigado pela dinheça aí, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.